Olá, terroristas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estreias Netflix do dia 2 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro estreia a primeira temporada da série Altered Carbon. A série se passa no século XXV, quando a mente humana é digitalizada e a alma pode ser transferida de um corpo para outro. Na série temos Kobax, um antigo guerreiro da elite chamada Envoy, que foi preso por 500 anos. Depois de ser transferido para este futuro que ele havia tentado impedir, Kobax deve resolver um assassinato em um mundo onde a tecnologia tem feito a morte ser quase obsoleta, para ganhar a chance de ter uma nova vida na Terra. Também estreia no dia 2 de fevereiro a primeira temporada de Luna Petunia, de volta à Incrivulândia. Luna Petunia retorna à fantástica Incrivulândia para registrar no caderninho mais memórias com seus velhos amigos e uma nova coleguinha do Império Animal. E terratos e alienígenas, essas são as estreias Netflix de hoje. Aproveite também e confira o vídeo com todas as estreias do mês de fevereiro. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações.